Caro Sr. Deputado Rui Rocha, juntando-me à expressão de deplorar pela morte de um concidadão nosso, pelos filhos que ficam sem pai, pela comunidade que foi afetada, exprimindo condolências a todas as pessoas que perderam um ente querido, eu queria aproveitar para aprofundar um pouco aquilo que disse na sua intervenção sobre o Estado precisar de se retirar onde não faz falta e passar a estar onde faz falta. Referindo-se em particular à comunidade da Cova da Moura, é uma comunidade que conheço particularmente bem. Eu fui professor na Cova da Moura muitos anos, dei explicações lá, a última vez que encontrei uma aluna que foi minha aluna na Associação Munho da Juventude, foi aqui nesta Assembleia da República, ela agora é professora de História em Oeiras, durante muitos anos o bibliotecário do bairro, sim porque no bairro da Cova da Moura, muita gente não sabe, mas há uma biblioteca que os habitantes fizeram, foi também um antigo aluno meu, eu sei que na Cova da Moura moram pessoas que, como nós, querem o melhor para os seus filhos, que trabalham, muitas vezes muito, que estão numa comunidade na qual muito falta da parte do Estado. E é aí que eu acho que se quisermos ter, como eu imagino que queira ter, uma visão que seja aprofundada e integrada destes problemas, sabemos que isto não vai lá com uns chavões acerca do Estado ter que sair daqui ou ir para lá. O Estado na Cova da Moura faltava no licenciamento das casas, o Estado na Cova da Moura faltava no saneamento básico, o Estado na Cova da Moura faltava em tantos aspectos de acompanhamento dos alunos, o Estado na Cova da Moura não tinha uma escola, mas a Polícia sempre entrou na Cova da Moura. Lembro-me bem da Polícia nas sextas-feiras, ao fim de semana, quando muitos daqueles homens recebiam das obras e porque também faltava em termos de autoridade das condições de trabalho, recebiam em dinheiro vivo, muitas vezes esse dinheiro ficava confiscado, embora fosse produto do trabalho, porque a Polícia o poderia levar como se fosse produto do tráfico de droga. Portanto, Sr. Deputado Rui Rocha, concorda comigo ou não que para evitarmos que acontecimentos destes se produzam, é preciso uma ação muito mais integrada de acompanhamento destas comunidades.